Mistério é o que não falta em Pláia Escondida. Que homem na Pláia Escondida é meu pai, mamãe? Por favor, me fala, mamãe. Estrela foi criada pelos padrinhos e sofre com a situação da mãe. Eu tenho uma missão divina que ainda não cumpri. Diz a lenda que por trás da loucura sempre existe um segredo. Mamãe. Você, você é filha do diabo. Contam que a beleza de uma mulher sempre mexe com o desejo dos homens. Se está trabalhando pra mim, é porque me interessa como mulher. Beijo no ombro do recalque e faça longe.